Fala Aurelino, tudo bom? Aqui quem está falando é o Dida, lateral esquerdo do Curitiba, campeão brasileiro em 85, depois Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e tantos outros, seleção brasileira. Queria mandar um abraço para você e para toda a galera de Cafelândia. Obrigado por você ser um cara aí que alegra todo mundo com as suas embaixadinhas. Fica com Deus, um abraço. Até breve.